Fala consciência, tudo bem com você? Eu me chamo Alexandre Pereira e hoje vamos falar um pouco sobre o nosso crescimento pessoal. Já repararam que tanto nas experiências de quase morte, quanto nas experiências fora do corpo, sempre é dito que temos que voltar à vida humana porque temos tarefas a fazer. E entre essas tarefas está justamente a questão da evolução pessoal. Qual é a razão de que todos nós estamos aqui, de todos nós estarmos aqui na vida humana? É justamente para que a gente possa evoluir, para que possamos crescer enquanto consciência e ter uma atitude, uma manifestação muito superior àquela que apresentávamos no passado. Então todos nós temos que evoluir. E mesmo pessoas que passam por experiências de quase morte, ou que tem algum tipo de fenômeno transcendente, como clarividência, telepatia, a própria experiência fora do corpo, ainda assim, esses indivíduos, ao voltarem para a vida humana, mesmo com compreensões, mesmo ela entendendo uma série de questões seríssimas, ainda assim, percebemos que é difícil evoluir. Parece ser complicado essa questão de a gente conseguir romper as nossas próprias barreiras e termos uma vida mais amadurecida em relação ao que éramos. É fácil evoluir? Não é. Para ninguém. E o vídeo de hoje é justamente para falar sete barreiras ou sete razões que impedem você de acelerar a sua evolução pessoal. Se você não quer evoluir, se você não quer melhorar em nada, se você não está nem aí para esse assunto, então, acho que chegou a hora de você sair desse vídeo, porque esse vídeo não é para você. Agora, se você tem interesse em melhorar a sua manifestação, melhorar suas atitudes, fazer com que a sua vida, que vale a pena, para que depois da morte você possa respirar aliviado ou ter a euforia de dizer que essa vida foi bem vivida, ou melhor dizendo, foi bem evoluída. Então, eu vou trazer aqui esses pontos para a gente poder analisar, uma breve análise, diga-se de passagem, mas que é importante, especialmente para todo mundo que busca o autoconhecimento e também a expansão da própria consciência. Então, entre os vários pontos que eu vou colocar para vocês aqui, o primeiro deles, a primeira barreira, que é um impeditivo, que é um atravancador na nossa evolução, é justamente essa questão aqui dos ganhos secundários. Então, o que são ganhos secundários? Sabe aquela pessoa que ela quer fazer algo, ela quer melhorar, mas ela sempre recebe uma migalha em troca e ela não faz nada por isso? Então, pensa, por exemplo, uma pessoa que ela até quer evoluir, só que ela sabe que no contexto que ela está, se ela não fizer nada, vem alguém e faz por ela. Isso é um ganho secundário. Então, a pessoa fica acomodada, ela fala, ah, eu não vou fazer nada que o fulano faz para mim. Ou, por exemplo, aquelas pessoas que adoram o chamado coitadismo, ou também chamado de auto-vitimização. Então, a pessoa tem potencial, ela tem inteligência, ela tem tudo. Só que, no entanto, ela prefere ser vista como um coitadinho, porque assim ela ganha atenção. Porque assim ela ganha pena dos outros, mas ela gosta, ela precisa ter atenção. Então, ela não faz. Ela fica em subnível, por quê? Para receber um ganho que é secundário. Um ganho que, ah, ganha alguma coisa, mas é, é micharia, não vale nada. Então, quantas pessoas que não assumem a sua evolução, que não assumem o seu papel nesse mundo, justamente por estarem deixando de lado aquilo que é prioritário para estar ganhando coisas bobocas, coisas irrelevantes. Muitas pessoas, por exemplo, têm dificuldade do ponto de vista da chamada responsabilidade evolutiva. Então, a pessoa, por exemplo, ela não quer assumir a responsabilidade da própria evolução. Porque se ela falhar, a culpa é dela. Veja, se ela ganhar, a responsabilidade também é dela. Mas ela não quer pagar o preço, ela não quer correr o risco. Então, ela prefere, às vezes, terceirizar a evolução dela. Que se não deu certo, se a sua vida for fracassada, foi o seu guru que falou errado, foi lá o coach ou sei lá quem que manda na sua vida, né? A liderança ou o ser que comanda você. Então, você terceiriza. Para você der errado, a responsabilidade vira culpa. E aí não é problema seu. Então, os ganhos secundários existem centenas de exemplos. Agora, se você percebe que você tem alguma atitude, que você desconfia, que você está simplesmente ganhando coisas irrelevantes em função do que você está trabalhando, do que você está fazendo, presta atenção. Isso pode ser ganho secundário. Isso tem, geralmente, um prejuízo evolutivo enorme. Segundo ponto, segunda barreira que atravanca, que piora demais a nossa evolução pessoal. É o fato da pessoa não aprofundar a auto-pesquisa. Mas, Alexandre, o que é auto-pesquisa? Pois é. Auto-pesquisa é o movimento onde você vai se analisar, você vai se conhecer. É fazer uma pesquisa de si próprio. Quem é você? Quais seus gostos? Quais seus defeitos? Quais suas tendências? Quais seus valores? Quem é você nesse universo multidimensional? O que você está fazendo das suas potencialidades? Quais traços ou quais imaturidades que você não conhece que você tem? Ou que você conhece e tem vergonha e dificuldade de mudar? Então, como é que uma pessoa vai evoluir se ela não se conhece? Como é que ela vai para o ponto B se ela nem sabe qual é o ponto A que ela está? Faz sentido isso? Então, se você quer de fato evoluir, você vai ter que olhar para dentro de si mesmo com sinceridade. Sem engano, sem ilusão, sem fantasia. Sem querer acobertar ou não ver aquilo que dói. Porque não se engane. A auto-pesquisa, quando ela é bem feita, muitas vezes machuca. Dói aquilo que passou e você não admite. Dói as injustiças. Dói aquilo que você tem dificuldade de mudar. Dói aquilo que você sabe que está errado. Mas mesmo assim você insiste em fazer algo que é autodestrutivo. Então, a auto-pesquisa não se iluda. Não é para os fracos. A auto-pesquisa é para os fortes. E ela vai levar você justamente a quê? Ao nível do autoconhecimento. Então, se você quer evoluir, você precisa saber, na ponta da língua, pelo menos, todos esses pontos. Então, se você não tem, pelo menos, listado 10 qualidades fortes que você tem, seu conhecimento está débil, está fraquinho, está iniciante, está amador. Nossa, Alexandre, mas 10 traços. Eu não tenho 10 potencialidades. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Até mais, estou sendo assim bem, ainda estou sendo assim, pegando leve, tá? Então, quem é você? Você precisa se conhecer. Você precisa fazer esse movimento para a evolução. Porque senão você vai ficar sempre no acostamento. Sempre, sabe, indo pelas beiradas. Mas nunca de fato... Agora, realmente se conhecendo. Agora, você tem medo de encontrar o quê em si mesmo? Que, que, qual é o problema? Vai que você encontra mais coisas positivas do que negativas? Tudo é uma questão de ter essa coragem de se observar. Então, o movimento de auto-investigação, ele é fundamental. E ele que vai dar a base e a sustentação para a pessoa fazer as suas mudanças, as suas renovações, ou como nós chamamos, as reciclagens existenciais. Quer dizer, as mudanças que vão em nível existencial. Não é uma mudança pequena, que são importantes, mas é mudança que vai, de fato, transformar a sua vida como um todo. Terceiro ponto, a terceira razão que impede as pessoas de acelerarem a sua evolução. Emocional dominante. Então, uma pessoa que ainda o emocional prepondera sobre a razão, essa pessoa também vai ter uma dificuldade enorme. E isso é muito comum. Então, infelizmente, a maioria das pessoas, quando elas precisavam, quando elas precisam ter uma atitude automática, robotizada, ou, sabe, ela tem que fazer algo sem pensar, ela bota emoção. Não faz. Quando é algo que ela, para ter emoção, que é para se levar nesse sentido, ela bota a razão. É tudo misturado. Ah, eu vou fazer exercício. Se você pensar muito, você não sai nem da tua casa, não levanta nem da tua cama. Entende? Nossa, vou ler um livro que é muito importante, está mexendo comigo lá dentro. Se você começar a pensar muito, você não vai nem abrir o livro. Então, se você vai ler, você vai ler e pronto, pega o livro e acontece. É repetitivo. Você não pensa sobre isso. Botou uma meta de fazer exercício, você não vai se questionar na hora de fazer, se você vai ou não, se é bom ou não. Você tem que fazer. São atitudes automáticas, mas positivas. Ok? Você reflete, se posiciona antes. Ou então, na hora da afetividade, a pessoa fica pensando. Ou fica tentando, resgatando mágoas. Na hora da amizade, ela fica colocando empecilhos, questõezinhas mentais, certos mecanismos ali, autossabotadores. Enfim. Então, o ideal é que nós tenhamos, sim, uma vida emocional, mas equilibrada, ponderada. Mas que, ainda assim, dentro das nossas possibilidades, nós possamos fazer o quê? Preponderar o lado mental, o lado racional. O ser de luz, por exemplo, quer dizer, os seres que nos ajudam na evolução, chamados guias, os amparadores extrafísicos, os seres que nos ajudam, eles são afetivos, eles têm compaixão, eles têm fraternidade, mas eles são, sobretudo, racionais. Mas, equilibrados, ponderados, eles têm discernimento em suas ações. Discernimento. Então, o que é o arrependimento? O arrependimento é discernimento atrasado. Se você é uma pessoa impossível, fala, puxa, por que eu fiz isso? Arrependimento é discernimento atrasado. Vem primeiro a emoção, depois a razão. Primeiro atira, depois pergunta. Primeiro fuzira, depois questiona. Então, ah, mas é muito difícil. Calma, também não é uma missão tão impossível assim, não. Se seres evoluídos que a gente encontra fora do corpo, encontram as próprias experiências de quase morte, se eles conseguem dominar, se eles conseguem preponderar o ponto de vista mental, de lógica, de discernimento, em relação à impulsividade, às emoções inferiores, a todo processo ainda muito animal, isso evidencia que cada um de nós pode. A questão é não nos acomodarmos, nem cairmos na autocorrupção, nem na autossabotagem. Então, procure tirar esse emocional dominante, que antes de mais nada é um processo de desconstrução e de você poder fazer, vamos dizer assim, uma renovação daquilo que você julga e pensa em relação aos outros. É uma desconstrução, uma ressignificação que leva tempo, mas sim, é possível. Porque não adianta nada você querer evoluir, mas sempre o teu emocional está na frente do racional. O que adianta? Então, a gente vai estar agindo mais, desculpa o mau jeito, mas mais como animal, que é instintivo, que é impulsivo, do que racionalmente ou evolutivamente. Tá certo? Quarta barreira que impede muito a evolução é a questão da desconstrução de hábitos e costumes. Quer dizer, as pessoas não fazem essa desconstrução. Então, a pessoa fica sempre ali no piloto automático, mas do ponto de vista negativo. Então, suas rotinas inúteis é aquela postura que a pessoa tem sempre, ela sempre é repetitiva, ela vai lá e faz, mas tem dificuldade de mudar. Ela fala, eu quero abrir mão disso, eu quero mudar, mas ela não consegue. Então, a compulsão, por exemplo, pode ser um hábito arraigado de outras vidas, em que inclusive pode ter assediadores, quer dizer, seres de outras dimensões ali, né? Obsessores, espíritos doentios, como alguns chamam, que vão estar piorando as suas condições, vão estar até estimulando aqueles hábitos negativos. E você fica lá como uma pessoa incauta que fica o tempo todo repetindo os hábitos, manias, compulsões, de forma, aí sim, automatizada, mas negativa. Então, a pessoa quer mudar, mas ela não quer abrir mão dos hábitos. Ou ela não quer abrir mão daquilo que, daquelas compulsões negativas. Não, eu quero evoluir, mas eu não consigo largar o meu álcool, a minha cachaçinha. Pois é, engraçado, né? Porque esse tipo de coisa, o álcool, por exemplo, ele diminui a sua lucidez, ele diminui o seu raciocínio, ele diminui o seu juízo crítico, ele abaixa você em todas as questões mentais e piora as suas questões emocionais. Tem gente que fica amuado, fica melancólico, outros ficam eufóricos, ficam agressivos. Estou dando um exemplo do álcool, mas é um exemplo simples, né? Que a pessoa fica ali, não abre mão daquilo e ela quer evoluir. Mas quase todo dia ela está bebendo a cachaça dela. E está lá os assediadores, quer dizer, os espíritos negativos ali em volta dela, bebendo junto com ela. Então, você quer evoluir? Então, você vai ter que escolher, peraí, esse hábito aqui, nesse exemplo que eu dei, é positivo para mim ainda? Vale a pena ou eu preciso abrir mão dele? As minhas companhias são positivas? O que eu faço na minha rotina que é negativo? O que pode estar me atuando de uma forma assim, ruim? Então, a pessoa quer evoluir, mas ela tem o hábito, por exemplo, de todo dia assistir um filme ou uma série. Veja, é negativo assistir? A princípio é neutro. Se for um extremo, pode ser ruim. Então, toda a parte extremada necessariamente causa algum dano. Então, se a pessoa não tem tempo para evoluir porque ela não abre mão das séries, filmes e do passatempo, da diversão, do entretenimento da vida dela, como é que ela vai evoluir? Ela não tem tempo para evoluir realmente. Por quê? Porque é um hábito arraigado. Poxa, quer dizer que para eu evoluir eu vou ter que ver menos séries? Olha, você tem que escolher. Às vezes não dá para ver todo dia, ou então veja menos, seja mais seletivo, mas depois da morte você vai querer ser o tipo de pessoa que vai dizer, poxa, essa vida aqui eu não consegui evoluir porque tinha diversões muito boas que eu não consegui, eu escolhi aquilo. Quer dizer, se realmente quer algo nesse sentido, então analise. O lazer é eventual? Ele prepondera? Como é que está a tua vida? Quais hábitos você tem? Porque geralmente, se você tem um hábito negativo, uma postura que não está correta, você sabe. Eu não preciso nem apontar aqui porque você entende isso. E isso mexe com você, tá certo? Às vezes até irrita só de falar ou de pensar em um assunto ou algo nesse sentido. Isso acontece demais. Temos aqui uma outra barreira também que atravanca muito a evolução, que é julgar-se incapaz. A pessoa se julga um ineficiente, ela se julga uma pessoa que não tem como ela mudar. E veja, uma das coisas mais fortes que nós temos do ponto de vista da evolução é justamente os condicionamentos mentais. Se você se julga incapaz, se você se julga alguém desqualificado, você pode ter certeza que você realmente vai ser. E eu não estou falando aqui das pessoas que dizem, não, é só a gente gritar que nós somos capazes. Eu sou campeão. Porque nessas, que às vezes as empresas fazem essa dinâmica. Eu sou campeão. Não é uma coisa tão, sabe, ingênua assim. Mas se você não começar a mudar o condicionamento, o modo, a mentalidade que você tem. Porque pensamento, gente, é uma força, é um poder muito forte. Olha só nas experiências de quase-morte, nas EQMs. O que a pessoa pensa, às vezes ela transforma no lugar. Onde ela pensa, ela vai. O que ela pensa, ela cria. O pensamento cria realidades fora do corpo. Veja bem. O pensamento cria realidades, situações e conexões energéticas. Então, se isso é capaz de acontecer fora do corpo, imagina você dentro do corpo pensando mal de si mesmo. Mas veja. Autoconhecimento foi o item 2 que eu falei. Autopesquisa. Você pode até olhar para si mesmo e dizer, poxa, eu tenho essa imaturidade. Mas no caso aqui do julgar-se incapaz, essa imaturidade não dói, não machuca, não te deprecia. Você até pode dizer, poxa, esse traço meu aqui ainda é muito horroroso, é muito infantil, sei lá. Essa imaturidade aqui ainda está difícil. Mas você não fica, poxa, eu sou uma droga, eu sou um lixo, eu sou burro, eu não tenho valor. Entende? Porque quando existe algo, ou uma definição, ou um julgar-se em relação a si mesmo, que te coloca numa condição de mediocridade, onde você sente que você não tem valor, onde você se sente que você é indigno, indigno, aí está o problema. Está muito carregado com emoção. Está muito forte ainda. Então eu posso olhar para vários defeitos, um monte, uma lista de defeitos que eu tenho, mas tudo bem. Mas isso não me torna um ser incapacitante. Eu não me torno um nada. Eu não me torno um incapaz. Então muito cuidado com esses julgamentos, especialmente se você diz que você está apenas constatando, você está apenas... Não, isso aqui é óbvio sobre mim. Tudo bem. Mas se tem muito emocional, você está errando em algum ponto. Julgar-se incapaz vai imobilizar a sua evolução. Como é que você vai evoluir? Se você se acha um nada, se a tua autoestima está no fundo do poço, se você não vê luz em relação às próprias atitudes, não se iluda. Ah, mas eu não estou me iludindo. Sim, mas não se iluda se achando pior do que você é. Por mais dificuldades que você tenha, veja, analise. Olha, eu tenho outras qualidades, outros traços, força. Sabe? Eu posso então olhar e dizer, peraí, eu tenho dificuldade, mas eu sei que se eu insistir eu vou conseguir. Então a pessoa entende que se ela quiser, ela pode fazer qualquer coisa. Vamos lembrar, gente. A consciência supera tudo. A evolução é capaz de operar coisas magníficas. Às vezes aquela pessoa que você não dava nada por ela, não dava valor nenhum. Mas de repente, alguns anos se passaram, um tempo se passaram, você encontra a pessoa, está transformada. Ela mudou do zero para o cem. Você fala, o que aconteceu com essa pessoa? O que ela tomou? O que ela fez? Ela amadureceu, ela está outra. Ela está um ser. Eu jamais pensei em uma consciência assim. Então, nós somos capazes, o ser humano, a nossa consciência é capaz de transformar. São informações impressionantes. Mas, é preciso calar esse juízo interno, é preciso mudar esses hábitos de se achar sempre essa pessoa tão incapaz e tão sem poder de ação. Porque se não for assim, sua evolução realmente vai ser bem difícil aqui nessa vida humana. Sexto ponto que atravanca muito a evolução. A questão de falta de vontade e dedicação. Então, muitas pessoas têm a vontade fraca, a chamada vontade débil. Então, a pessoa quer evoluir, ela quer amadurecer, mas ainda assim, ela tem uma dificuldade enorme de se posicionar, de colocar a sua força, o seu íntimo, para de fato avançar e fazer aquilo que ela quer. Então, força de vontade é um processo seríssimo e que, como eu sempre falo, não é igual de uma pessoa para outra. Uma pessoa pode ser um Everest de força de vontade. O outro pode ser um formigueiro. Tudo depende da energia, da intencionalidade, do desejo, sabe? Do aquilo que move você. Então, o ideal é estar naquilo que nós só chamamos de força de vontade inquebrantável. Entende? Também chamada de vontade granítica. Tipo, granito mesmo. Uma vontade que para derrubar é difícil. Agora, uma pessoa que quer evoluir e tem vontade fraca é terrível. Por quê? Ela fala assim, não, agora eu vou evoluir. Não, eu vou começar lendo esse livro aqui. Aí vem a primeira consciência de outra dimensão. A primeira consciência doente ali perto dela e fala, poxa, esse livro é grosso, hein? Você vai ler tudo isso? Aí a pessoa, poxa, realmente esse livro aqui é... Ah, não acho que eu vou ler mais não. Deixa pra lá. A pessoa, ela desiste. No primeiro bater, bater um vento gelado, ela desiste. Na primeira dificuldade, na primeira pedrinha, no primeiro cisco do olho, ela abre mão, ela desiste. Ela joga fora, ela... Então, como é que uma pessoa quer evoluir com essa vontade deprimente? Então, trabalha a sua vontade, trabalha a sua dedicação. Lembrando sempre, motivação é uma coisa, dedicação é outra. Uma pessoa dedicada, ela pode não estar motivada, mas ela faz. Às vezes no dia tá difícil, não tá legal, mas ela insiste, ela faz e a coisa acontece. Porque ela é dedicada. Então, dedicação é muito mais importante que motivação. Eu, por exemplo, se eu esperar motivação pra ir na academia, eu quase não vou. Então, você vai sem motivação. Vai lá, a coisa vai, depois engrena e beleza. Mas você precisa... é um modo pra fazer exercício. E serve pra qualquer coisa. Então, se dedique, né? Não desista fácil. Dê trabalho até para os seus assediadores extrafísicos. Então, por que o assediador, essa consciência que já faleceu, que já descartou o corpo, ela chega pra te perturbar e ela sabe que, olha, ela tem um trabalho árduo pra te fazer desistir. Porque você, ó, colocou uma meta, você vai atrás e ponto final, sabe? E que caia bombas, que caia qualquer coisa. Não interessa. Você vai... Pra você desistir, é difícil. E dá pra ser assim. Dá pra ter essa... como até fala, né? Essa gasolina azul, essa vontade de leão. Dá pra ter isso. Então... mas tudo é uma questão do quê? É hábito, é construção. É tudo uma questão de você priorizar esse tipo de coisa. Então, quer evoluir? Quer evoluir até quanto? Vai desistir na primeira dificuldade? Amanhã acordou com o pé esquerdo? Amanhã acordou, teve uma noite boa, já jogou tudo pro ar? Pensa bem. Porque você pode passar décadas querendo evoluir. Final das contas, faltou vontade, faltou dedicação, faltou até técnica e método. Tudo isso pode fazer diferença na tua evolução. Sétimo e último ponto. Lembrando que eu não estou falando dos sete maiores, as sete maiores impeditivas. Isso tem uma listagem imensa. Eu separei aqui sede pra ilustrar alguns pontos que são mais sérios e que dificultam a nossa evolução da consciência, tá certo? E o sétimo ponto pra encerrar aqui hoje. Culpa e medo de versos. Então a pessoa quer evoluir, mas nossa, o passado machuca, né? Como é que eu vou evoluir sendo com o histórico que eu já tive? Como é que eu posso ter a cara de pau de querer ser alguém melhor sendo que todas as burradas que eu já fiz nessa vida? Mas e aí? Você vai ter que evoluir. É por isso que as pessoas não têm memória de vida passada. Porque a gente viu o nosso passado, tudo que a gente fez, a gente fala, nossa, eu não sei como é que tem coragem de me renascerem ainda. De eu estar aqui na vida humana com esse histórico, com essa ficha criminal de múltiplas vidas que eu tenho. Como é que me deixam aqui? Como é que alguém gosta de mim? Pois é. A evolução é isso. Então o que passou, passou. Você tem que abrir mão do passado. A culpa não vai te levar a lugar nenhum, mas como se sabe, ela vai paralisar o seu presente e vai notadamente condenar o seu futuro. É isso que você quer? Quer viver culpado? Quer viver amedrontado? E o próprio medo, por exemplo, tem tudo a ver com culpa também. A questão do medo, a pessoa quer evoluir. Mas e se der errado? E se acontecer alguma coisa imprevista? E se for desagradável? Se ela tiver um dessabor no meio do caminho? Como é que isso fica? Então não tem jeito. Para evoluir você tem que assumir riscos. Você precisa entender que coragem é um processo de caminhar com medo. Caminhar com preocupação. Caminhar atento e vigilante que alguma coisa pode dar errado. Realmente pode dar errado. Mas sem coragem, ninguém levanta da cama. Ninguém sai do corpo. Ninguém pode até ter medo de engasgar. Ela até dificuldade de comer, ela vai ter. Porque já morreram pessoas engasgadas. Já. E aí? Já morreram pessoas palitando o dente. Já. Olha as mortes mais incomuns. Não tem morte de tudo que é jeito. Mas e aí? A gente vai paralisar a nossa vida por causa disso? Você vai atravancar tudo isso? Como é que fica? Então, a gente precisa evoluir com dinamismo. Dominando essa parte emocional. Buscando avançar. Mesmo que isso doa. Mesmo que isso tenha algum perigo lá na frente. Porque não adianta. A gente precisa enfrentar o desconhecido. E a evolução é justamente isso. Evoluir é se abrir para aquilo que você não conhece. Para uma realidade que você não vivenciou em nenhuma vida passada ainda. Quanto mais a gente evolui, mais a gente adentra campos e zonas que a gente desconhecia. Você sai da zona de conforto. Sai da zona de acomodação. Para justamente enfrentar ou encarar a novidade. E quem não gosta de nada que é novo. Ou quem fica ali se culpando por aquilo que já passou. Não caminha. Ficam ambas posturas te segurando. Te freando em relação àquilo que você poderia fazer e não faz. Mas e você? Você realmente quer evoluir? Você realmente quer mudar? Ou você precisa mudar porque te disseram que você tem que mudar? Você passou por uma EQM e viu que precisa renovar a sua vida? Mas mesmo assim a coisa anda meio que morno. Coisa anda morna. A mesma coisa anda na segunda marcha só. Você não acelera. Por quê? Quais seus atravancadores? Quais as dificuldades que você tem para evoluir? Coloque aqui nos comentários. É sempre muito importante para que possa ajudar os outros também. O que você vê que aqui é um grande impeditivo? E dos itens que eu falei aqui. Tem alguma coisa que dói em você? Ou quando eu falei você ficou irritado comigo? Ou você teve vontade de desligar esse vídeo? De simplesmente, sei lá, se desinscrever do canal? Fazer alguma atitude que o teu emocional preponderou? Tudo isso é fonte de auto-pesquisa. Aquilo que você não quer ouvir leva para a auto-pesquisa. Leva para o autoconhecimento. Aquilo que você falou incomodou. Leva para a auto-pesquisa. Leva para o autoconhecimento. Porque afinal de contas, a evolução, a gente evolui em grupo. Evoluímos aqui na vida humana com os outros. Evoluímos, sabe? Acertando, errando, contribuindo. Mas sempre em grupo. Tanto que nós estamos aqui interagindo, vivenciando, conversando e assim por diante. Evoluímos em grupo, mas a responsabilidade é pessoal. Não é os outros que evoluem pela gente. Nós que temos esse dever, esse papel. Agora, repito, você quer evoluir? Ou você te falaram e você sabe e te falaram e você falou É, realmente eu tenho que evoluir. Qual é o teu momento atual? Gente, eu gostaria então de ouvir aqui se alguém tem algum comentário rápido. Hoje eu não vou me estender muito, apesar de ser uma live. Vai ser mais rápido, então. Eu vou passar rapidamente se tiver alguma pergunta aqui do tema. Se tiver uma pergunta afora, eu vou pedir desculpas, mas eu vou responder as perguntas talvez numa próxima live. Mas hoje eu vou focar apenas nesse tema que foi falado aqui hoje, tá certo? Então, muito boa noite a todos aí. Temos um Ivan de Salvador, o Eduardo. O Ivan falou, realmente, Ivan, tive um atraso. Tive um problema com a minha câmera, mas agora está resolvido. Entrei um pouquinho atrasado, acontece. Helena, boa noite, São Paulo. Você diz, Helena, não conheço São Paulo, tem que procurar o pessoal do IPC, tá? Eles conhecem isso daí. Rosilene, boa noite. Angel. Angel, você vai me mandar um relato de EQM esse final de semana? Legal, Angel. Manda sim, manda lá no e-mail. Quem quiser mandar relato de experiência de quase morte, ou quem quiser aparecer aqui para a gente gravar, mande os dados aqui, deixa eu achar o e-mail que agora é... Opa, opa, cadê? Aqui. Mande para contato, contatodimensiomental.com arroba gmail.com que a gente vai ser o maior prazer poder ler o seu relato ou mesmo, combinado, a gente poder gravar e publicar aqui depois o vídeo, tá certo? Então, Zilene, Silvana, boa noite. Geraldo fez uma pergunta, mas já respondi. Geraldo, essa sua pergunta eu respondi na live passada, tá? Olha lá que está respondida. Na live de terça-feira, última. Boa noite. Maria Madalena está aí. Professor, já consigo comer, só que o que o meu corpo precisa é saudável, ser saudável. Já venci o vício de cigarro há mais de 30 anos. Parabéns, Maria Madalena. Méritos todos teus. Vamos continuar nessa. Adrena Conceição. Na minha percepção, eu estou precisando de lazer para relaxar. Não vejo séries e nem TV. Raramente vejo um filme. Mas creio que precisa ver mais locais como natureza, matas e mar. Com certeza, Adriano, o que eu falei aqui da evolução é o seguinte. Que para a gente evoluir, temos que sermos comedidos, tá? Então, série demais é ruim, muitas vezes lazer de menos também. Lembra que eu falei, os extremos podem ser negativos. Uma pessoa que é workaholic, por exemplo, que ela trabalha em excesso. Então, ela só vive para o trabalho. Deixe de lado família, lazer. Deixe de lado até curte. Só pensa em ganhar dinheiro, mas não curte nada, não aproveita nada. Também está equivocada. Vai ter dificuldade de evoluir. Então, veja o teu caso. Tem pouco lazer. Lazer é importante, tá? Até para a gente render. Tanto no trabalho, quanto na nossa evolução pessoal e familiar e assim por diante. Silvana colocou. Essa live é eita atrás de eita. Depois dessa nem dá para fingir em ignorância. Esse é o detalhe. E essa é a minha intenção, tá Silvana? Porque depois de ouvir tudo isso, não dá para dizer que não sabia. Mas eu faço isso de boa intenção, tá? Eu deixo até certo ponto vocês em maus lençóis. Mas, eu aposto que o amparador, ou que o ser de luz de vocês, aquela consciência que ajuda vocês, eles me agradecem. Porque eles falam, opa, essa informação aqui, essa pessoa vem aqui, ó, Ju, tá precisando ouvir. E alguns até falam, ó, obrigado, hein? E, ó, eu, de nada, tá tudo certo. Então, eu prefiro estar do lado dos amparadores, dos seres que ajudam vocês, falando coisas que às vezes são desagradáveis, mas que podem esclarecer e mudar, até certo ponto, o modo como vocês veem tudo, do que simplesmente andar de mãos dadas com esses assediadores, ou simplesmente passar a mão naquilo que está ruim e dizer que está tudo bem, sabe? E fazer ali uma média com todo mundo. Então, realmente, Silvana, é um eita atrás de eita, mas super bem intencionado. E eu sei, inclusive, o tema de hoje também. Foi um texto que eu já escrevi, inclusive, está o link aqui na descrição, que foi justamente inspirado por amparadores em todos, e inclusive hoje. Falei, olha, vai ser importante falar sobre isso hoje. Por quê? Não sei, mas vamos falar sobre esse tema hoje. Então, isso é inspiração de outras dimensões. Até esqueci de falar, inclusive, citei agora, mas, gente, no segundo comentário aqui do chat, eu deixei um link para esse texto, tá? As sete razões por que você não evolui rapidamente, tá? Então, vale a pena dar uma olhada lá. É um complemento de tudo que eu falei aqui hoje, tá bem? A Maria Madelina coloca, Estou insistindo em não dar ouvidos à maledicência. Parabéns. Isso mesmo. Isso é coisa de dimensões inferiores, tá? Quem fica com fofoquinha, tentando detonar os outros, tentando sabotar os outros, é... Tem que ignorar isso. Finge que não vê, faz cara de paisagem e segue, né? Parabéns, Maria Madelina. Você está indo de tudo certíssimo. Boa noite às irmãs Carly e Cris. Sejam muito bem-vindas aí. Realmente, Maria Madelina, você se vangloria por ser muito querida. Que bom, e quanto mais eliminarmos os detalhinhos, né? Sim, detalhezinhos, às vezes, imaturidadezinhas. Inhas que às vezes não são tão inhas, são imaturidadezonas mesmo. Coisa complicada, né? Realmente vale muito a pena. Rosilene, que é membro aqui do canal, coloca, Sempre surgem na minha vida pessoas com preguiça de evoluir e eu tento ajudar, mas sinto que elas não querem ser ajudadas. Querem continuar na mesmice. Eu continuo tentando ajudar ou deixo quieto? Rosilene, muito boa a sua pergunta, tá? Porque, assim, a gente quer sempre, né, gente? Muitas pessoas querem ajudar os outros. Querem fazer algo em favor dos demais. Só que aí que tá, minha cara, é o teu discernimento. É poder usar o teu parapsiquismo. Quer dizer, a sua sensitividade. Nesse caso aqui, eu devo insistir ou não? Por quê? Se você sentir que a pessoa não quer ser ajudada, deixa pra lá. Porque se você insistir, aí você tá forçando a barra. Aí você vai estar sendo até o assediador extrafísico, sabe? O ser que fica tentando colocar o dele, a vontade dele na realidade do outro. Então a gente jamais deve forçar a barra pra ninguém. Pra ninguém. E os nossos amparadores, nossos seres de luz, eles são assim. Se eles querem ajudar, a gente não dá brecha, eles não forçam, eles não insistem. Entendeu? É diferente aquela postura que às vezes um pai, a mãe tem que... Não, vai, tem que fazer porque é da função dele. Né? O filho fala, não quero tomar banho. Ah, então tudo bem, meu filho. Se eu não quero, não tome banho. Você decide. Não. O pai tem que falar, você vai tomar banho, acabou. Ele vai ficar insistindo porque é a tarefa dele. Agora, o amparador, não. O amparador fala, meu... Rosilene, minha cara. Olha o item 2 que o Alexandre falou aqui na lista. É fazer autopesquisa. Você tem que se conhecer. Aí você fala, não, eu não quero. Não, você tem que fazer autopesquisa. O amparador é diferente. Se você não quer, eles não vão fazer nada que seja contrário a isso. Então, tem uma postura aqui na vida humana como sendo uma amparadora. Quer ajudar? Quero. Essa pessoa quer ser ajudada? Não. Estou fora. Quer ser ajudada? Olha, eu tenho dúvidas. Parece que mais ou menos. Parece que ela está meio reticente. Parece que o orgulho ainda é muito forte. Mas eu sinto que se eu insistir aqui, no ponto de ir para sondar, talvez realmente ela queira. Mas tenha vergonha. Esteja traumatizada. Esteja, sabe, com receio. Então, você que vai decidir. Cada caso é um caso. E você vai errar com certeza, como todo mundo erra. Mas, é esse o feeling. Vai chegar um ponto que você vai saber. Essa pessoa aqui eu já sei, já sinto pela conversa, pelas palavras. Essa aqui eu posso chegar junto. Essa aqui não. É melhor eu não abordar nada e deixar ela na dela. Entende? Essa é a postura de amparador. Está certo? Obrigado pela pergunta, Rosilene. Boa noite, Tereza. Janete. Hoje eu vou acelerar aqui. Miri Rafael coloca. Eu tenho o propósito de evoluir. Comecei em alguns anos. Percebi que os meus deslizes eram rapidamente sentidos na pele. Como se o universo me mostrasse. Está vendo como não é bom? Impressionante. Realmente. Estou aprendendo a melhorar a cada dia. Sigo ajudando os meus próximos. Às vezes percebo que me ajuda também. Realmente. É como se aquilo fosse para mim também. Muito bom. Miri Rafael, você colocou um ponto que é o seguinte. Nós chamamos isso na ciência da consciência ou consensologia de interassistência. Veja, a palavra inter é de interação. Então, a interassistência é o quê? Esse movimento que nunca a assistência, vamos dizer até que nunca, mas na grande maioria das vezes ela nunca é de cima para baixo. Nunca é de alguém melhor para alguém pior. Entende? Você sempre aprende e cresce com aquilo. Então, muitas vezes é a pessoa menos pior que ajuda a mais pior. Então, quando você está assistindo, quando você está ajudando, quando você está evoluindo também e prestando uma assistência aos outros, você cresce, você aprende, você reflete, você revê seus valores. Quer dizer, todo mundo sai ganhando. Porque tem gente que acha que parece que você ajudar os outros é uma tarefa de um superior para um inferior. Não! Às vezes está todo mundo no mesmo barco, sabe? E a interassistência é muito bonita por quê? Porque a gente faz esse movimento de ajudar e ser ajudado. Você aprende quanto você faz, quanto você ensina, quanto você esclarece. Isso é fantástico. Então, o que é autoassistência? É você se ajudar. É autoassistencial. Então, você se ajuda. Alto. Agora, inter. O que é interassistencialidade? É você ajudar os outros, mas ao mesmo tempo sabendo que você vai aprender com aquilo e que tudo vai confluir em favor da gente. Isso é muito legal. E como você falou, realmente, certos deslizes não cabem mais. Então, a gente tem que fazer e prestar muita atenção. E quanto mais sensitivo uma pessoa for, quer dizer, quanto mais parapsíquico, quanto mais parapsíquica, quanto mais ela for refinar, quanto mais ela tiver a capacidade de refinar as energias, de perceber certos padrões, não dá mais para se autocorromper, não dá mais para se autoenganar. Isso é um ponto muito sério e muito legal. Então, você faz e já, opa, você mesmo percebe. E isso é muito positivo, porque vai lapidando nossas atitudes, nossos posicionamentos e a gente só cresce cada vez mais com isso. Então, ser mais parapsíquico, ser mais sensitivo, a gente evolui mais também. Por quê? Justamente porque aquilo que a gente errava antes, não dá mais para fazer de conta que não sabe, que não vê ou que não sente. Tudo mostra e aponta para você, olha, isso aqui está errado. Aí, a pessoa que tem que ter o discernimento de mudar ou de ter a cara de pau de fazer de conta que não está vendo, sendo que ela não engana ninguém, nem ela mesma e nem as outras dimensões. Esse é um ponto aí muito sério a todos, ok? A Carla colocou que não está chegando a vida das lives. Carla, pode ser que às vezes eu coloco muito cedo. Hoje mesmo, eu coloquei ela muito em cima da hora, às vezes é por isso também. Mas o convite é todo mundo de colocar, porque é lives, mesmo live ou vídeo, tá? Às vezes eu coloco um vídeo no canal, a pessoa não recebe. Fala, poxa, estou inscrito e os vídeos não estão chegando. O que você tem que fazer? Todo mundo clica no sininho que tem ao lado de se inscrever, porque assim você vai ser avisado sempre de live, de qualquer coisa que for postado. Recado no mural, sabe? Tudo, tudo que você, tudo que eu postar, você vai receber um aviso. Então, gente, se está acontecendo de você não receber aviso de live, porque às vezes eu coloco também antecipadamente e as pessoas não recebem, tá? Então, varia muito. O YouTube tem desses bugs, infelizmente. Não dá para, não sei dizer o que realmente às vezes prejudicou ou não, tá certo? Então, gente, coloquem, aperta o lado de se inscrever, o botão de sininho, porque aí você vai ter garantia que o YouTube vai mostrar para você todo o vídeo, toda a notificação, toda a live, tudo que for acontecer, realmente você vai ser notificado, tá? Então, fica aqui a minha sugestão já para vocês todos. Sem contar também, que fica aqui, o pedido, se você tiver interesse por temas como evolução da consciência, que foi a temática de hoje, tem interesse por temas transcendentes, tem interesse por experiência de quase-morte, que é o carro-chefe desse canal, quer saber mais sobre o que existe na vida após a morte, quer ver casos de pessoas que voltaram para contar, quer ver o conhecimento que a gente já sabe, baseado nos fatos, baseado nas experiências de centenas de milhares de pessoas, não perca tempo, se inscreva no canal e clica no sininho para ser notificado de tudo que for publicado aqui, tá certo? Se você também quiser contribuir com o nosso propósito, com a nossa missão de divulgar a EQM e esses fenômenos para o mundo, então eu peço também, gentilmente, que você curta o vídeo, porque cada curtida faz com que o YouTube espalhe esses conteúdos, dê mais relevância para esses assuntos na internet. Então, você pode contribuir muito com a gente, contribuir muito, por exemplo, se alguma informação que eu dei hoje foi relevante para você, você agregou alguma coisa, mexeu contigo, se alguma coisa do vídeo de hoje mexeu com você, foi positiva de algum modo, então contribua, faça essa interassistência com o canal também, como eu estava falando antes. Curta o vídeo, porque assim a gente vai poder, esses conteúdos vão ser encaminhados para cada vez mais pessoas. Então, curta, se inscreva e compartilhe com outras pessoas se puder, tá certo? Bom, gente, esse foi o tema de hoje, uma live mais rápida, não queria me alongar muito mesmo, mas já queria ficar no máximo meia hora, já chegamos a 45 minutos, então é isso. Espero que possa ter contribuído com todos vocês esse tema de hoje. Eu fico por aqui, um forte abraço a todos, as melhores energias e uma aceleração evolutiva para todos vocês e até a próxima, valeu! E aí 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 E aí